No Nordeste Mineiro, um adolescente foi detido em uma moto apreendida no perímetro urbano de Novo Cruzeiro. Segundo as informações da Polícia Militar, o rapaz apreendido conduzia o veículo sem placa de identificação. Ô gente, adolescente, adolescente, tá com a moto sem placa e a moto tem sinais de adulteração. Então, vem comigo que eu vou chamar o Fantônio Pesso pra falar sobre isso aqui, por favor, Fantônio. É, Nicolabé, dizia muito mais do que sem placa. Primeiro porque tava no perímetro urbano de Novo Cruzeiro, onde a polícia tem uma fiscalização constante no trânsito, porque a cidade dá passagem a várias outras comunidades ou vários outros municípios. E aí os policiais perceberam um cidadão numa motocicleta sem placa. Vai fazer abordagem. Só que ele tentou fugir, o que não é recomendado, porque a partir daí a polícia já entende. Se deu sinal pra abordagem e o sujeito foge, aí realmente aumenta a desconfiança. Mas o cidadão foi acompanhado até que fosse impedida a sua fuga. Ao se fazer a verificação, a moto realmente sem placa, o número do chassi e o número do motor não estavam legíveis, foram adulterados. E o detalhe é que a pessoa que dirigia esse veículo é uma adolescente, consequentemente, inabilitada. Então, por todas essas circunstâncias, Nicolabé, o veículo foi recolhido ao pátio conveniado do Detran pra que se faça uma verificação qual a procedência desse veículo, de onde é que ele saiu, qual é o número do chassi correto, o número do motor. Possivelmente é um veículo envolvido em crimes de furto ou roubo. E aí saber quem é o dono. E por fim, esse adolescente tem que ser levado para passar por um processo de orientação pra não fazer isso. Saber quem foi que também, importante, Nicolabé, saber quem foi que deu o veículo pra que ele dirigisse nessas circunstâncias. Sem placas, número de chassi e motor adulterados, situação. E ainda bem que a polícia percebeu e corrigiu essa situação, Nicolabé. Acontece cada coisa, né? Meu Deus! É eu, hein? Ah, Fantoni! Agora eu vou te contar um negócio, hein, Fantoni? Dia de sexta aqui, os meninos estão fazendo umas artes cenográficas aqui. Eu vou te contar um negócio. Efeitos... Steven Spielberg! Tá perdendo o balanço geral agora. Ah, Fantoni! Sabe por que, Fantoni, que os meninos estão fazendo isso aqui? Ah, porque é o povo de casa. Acompanha o noticiário aqui de segunda a sexta com a gente no Balanço Geral. A gente, dia de segunda-feira, traz aquele jornal carregado, pesado, com tragédia. Aí chega na sexta, você vem contar de um adolescente que tá conduzindo a motocicleta. Quem é que deu essa motocicleta pra ele? Onde é que ele arrumou isso? Com sinais de adulteração na querida cidade de Novo Cruzeiro? Ah, gente! O Ivan conta um trem do grau, do rolezinho. Vem o Fantoni e conta isso aqui. E tudo isso é pra dizer pra você de casa que acompanha o Balanço Geral. Primeiro, que no Brasil, o Código Transbrasileiro assevera, já diziam os poetas jurídicos, ele impõe que a habilitação se dá a partir dos 18 anos de idade, não é isso? Conseguiu a permissão, depois de um ano ela se torna a habilitação definitiva, e aí você vai conduzir. Agora, sem isso, não pode. Tá enrolando a vida toda. Sabia que isso depois prejudica a pessoa na hora de tirar a CNH? Então, obrigado, Fantoni.